Música Calor, hein? Fazer sem camisa ou não? Fazer sem camisa ou não Fazer sem camisa ou não? Você tá ficando com vergonha que você tá engordando? Música Galera, dou um brinde Esse é um episódio especial Com Fabão Pornô Fabão provavelmente É responsável Por, sei lá Boa parte do seu exercício Da produção de leite De macho desse país Toda vez que você ver um filme pornô brasileiro daqui pra frente Lembre da cara dele De nada, molecada Fabão não é nosso convidado pro rolé gourmet Pra cozinhar, só por enquanto Mas vai rolar, mas ele tá aqui bebendo Com a gente, porque a gente só tem gente muito legal Na nossa casa A bebida, não me pagando que eles não tem dinheiro Depois nós vamos, ó, fazer Tô pagando 600 reais na hora por essa puta aqui Aguardem, cortar a piroca Não, você não tá tão afiada pra fazer isso Sim É Essa faca aqui, velho Ela não é a faca de sobrevivência Isso aqui eles usam pra cortar pau brasil, tá ligado? Eles fazem isso pra fazer chanel número 5 Tá ligado chanel número 5 de perfume? É feito com pau brasil, mano Ah, é? Então, se você usa perfume chanel 5 Você tem cheiro de pau Pode crer, né? É um pau desse tamanho, velho É um pau vermelho É um pau vermelho É um pau vermelho Pega uma cerveja pra mim, amigo Você lembra do Caipora? Tô ligado Você tá ligado? Você pegou a cerveja pra mim? Obrigado! Vamos brindar então? Você pega pela cerveja que você pegou pra mim Eu bebei bastante dessa cerveja Então vamos virar Não consigo Não consigo Se fosse o seu próprio mijo Você ia ter que virar uma vez Porque você quer apreciar, tá ligado? Ó, deixa eu falar Eu tava falando do Caipora Tá se afogando Só que é você da floresta Sem o seu curso de sobrevivência E sem a sua faca Nossa, eu cortei tudo errado isso aqui Ó, deixa eu falar Eu tava falando do Caipora Você tá ligado qual que é a onda do Caipora? Eu posso estar errado Porque eu confundo o Caipora O Curupira O Caipora A minha avó falava que era um bichinho Que era tipo um demônio Sim E que toda vez que eu falava um palavrão Ele chegava cada vez mais perto de você Credo Então era assim Tipo, eu sou o Caipora Puta que pariu Que merda, né, véi? Uh, caralho E daí, assim Você nunca sabia Se o próximo palavrão que você falasse Era o que o Caipora ia vir e E saquear você Sim E Não brinca com essas coisas, Otávio Com o Caipora, você disse? Não existe Ah, com a faca Porque a faca existe, né? Não sabe uma outra coisa que eu acho A gente já fez isso antes Mas tipo Que eu fiquei tenso uma vez que me falaram Se eu batesse na porta do lado de dentro O diabo ia bater do lado de fora, tá ligado? Vamos tentar? Vem cá, vem cá Eu vou provar Como um ser racional Que leu o livro Vou bater aqui nessa porta e provar que sou uma puta de uma ignorância E vamos lá Mas enfim Se você é desses filhos da puta que manda link de susto Você é um filho de uma puta E eu espero que o demônio bata na sua casa algum dia Só pra você ficar cabreiro também Cara, mas não, relaxa Toda vez que você manda um link O demônio se aproxima de você Ele dá um passinho mais perto de você E quando você menos perceber Ele vai tacar a piroca dele na sua cara Assim, ó Tipo Crampus, né? A piroca Com as entidades lá Porque voa, né? Na piroca Ele voa na própria piroca A piroca, ela é um símbolo de poder, na verdade Você tem uma piroca tão magnânia Você voa nela, tá ligado? É, esse negócio voar em vassoura Pau nos seus cussos, bruxa medieval Eu vou na minha piroca Eu vou aqui nessa minha piroca Falou os galera, tá ligado? Falou os galera Eu lembro assim Da primeira trollada que eu tomei na minha vida Foi do meu pai Ele falou assim Otávio, eu sou aqui Sai o violão da piroca dele Não, eu lembro que meu pai chegou assim naquela época Que porra Eu mal tinha pelo no saco assim E daí ele falou Ah, então você tem o pau grande? Eu falei Tenho Ele falou Chega no umbigo? Eu falei Chega É Eu falei Então eu enfia no cu que é a mesma distância Tipo Não foi tipo um amigo meu Tipo Meu pai Falei Então isso aí Tenha filho só pra zoar ele assim Um brinde ao meu pai Um brinde ao seu pai Um brinde ao seu pai Cara Quem aqui nunca tentou fazer um pintocóptero que atire a primeira pedra? Geralmente um banho Um banho Diferente do amigo aqui Que faz em público Cara eu fiz na liberdade não Fez aquele dia Você ficou Vou fazer um brinde Um brinde a fazer pintocóptero em público Façam isso Mas não façam na rua Quando você está explorando um táxi Tá vendo essa mania O táxi não vai parar se estiver rodando uma rola Na rua Desculpa eu desviar do assunto pintocóptero Que bom Mas assim Queria falar disso Uma coisa que eu lembro Quando eu morava perto da USP Quando eu estudava lá Como é um lugar que tem muito jovem Tem também muito Velho Tarado Tarado Eu ia da minha casa até o Mc Donalds de madrugada Pra comer Porque eu era um retardado E daí eu lembro que um dia parou um cara do meu lado assim E ele parou do meu lado assim e falou Ô garoto tudo bom? Que era um boy se casou hein tá ligado? Aí ele falou assim Ô garoto tudo bom? Daí eu falei tudo bem Aí eu assim Eu era inocente cara Assim eu não tinha medo O velho comeu ele É Vai terminar essa história Eu chupei uma troca do velho Daí o cara falou assim Ô Entra aí vou te dar uma carona Daí eu falei não Tô andando cara Que bosta né mano Tipo as duas da manhã Aí chegou e falou Corta corta tudo errado velho Daí ele falou Tá Você não quer uma carona Mas você tá afim de uma brincadeira Eu falei mano sai Como você Big Mac Aí tipo Ele saiu Ele se deu por vencido Eu fui lá comi o meu lanche Eis que Pra mim foi tipo uma cena de sonho assim Aí eu encontrei um blocão de gelo na rua Que isso Nossa velho Não surgiu isso cara Aí tipo eu subi no blocão de gelo E comecei tipo Pá Fazer igual eu É como se fosse skates Meio que escorregassem Quem para do meu lado Bora escasar A gente voltou Ele falou Isso é uma vergonha Aí ele pegou e falou Ó garoto Você não quer mesmo sair comigo Porque assim pra mim parecia sabe tipo Eu falo PC Me ajuda a fazer mudança lá em casa Daí você fala Oh não mano Tô ocupado Aí quando você vê eu tô brincando de skate com um bloco de gelo O que de bengala ele realmente é aquilo lá que o É aquela porra foi Você acha que tira o molde como fiote? Uma resina plástica com dois moldes e pá Fecha o pau lá dentro Aquela ali é a réplica do pau dele Cada maldita aveia Tanto que na Casa Brasilhinhas tem uma vez por semana O desafio do que de bengala É bater até a bola Desculpa isso não vai pro YouTube Acho que vai Ó isso aqui É um brinde Um brinde ao Iberê Quem está aqui com a gente hoje É um brinde Você falou que canola é mais saudável Mas saudável é um caralho cara Quando eu falei pra vocês que o óleo de canola era o mais saudável Só tem ômega 3 por desencargo de consciência Porque a gente A galera que nasce com os seis braços Tá ligado por causa do Eles botam salmão aí só pra Por causa do commodity da Monsanto Ó eu na tentativa de cortar fino Às vezes eu corto mais grosso A tentativa de você cortar fino e cortar grosso Sabe como chama? Chama Chama erro Chama erro Você errou cara Você errou muito na sua vida São os seres errantes Lembra aquele programa que chamava Paneta Terra? Sim Era muito bonita essa música Era muito bonita essa música Quando você quer cortar fino Pode ser você sair por aí Sai sem rumo É você falar fino enquanto você tá tentando falar grosso Você lembra de quando você tinha a voz fina E daí você ligava num lugar E daí as pessoas falavam assim Ah a senhora como chama Eu lembro E aí eu falava que era Iberê E ficava por isso mesmo É Eu acho que Iberê não pode ser um nome de mulher não Não? Do Iberê? Não Ah a mãe do Faru chama-se de Ney Iberê pra mim tá no mesmo nível do Ebayté Tá ligado? É homem indígena Iberê? É ele indígena Quer dizer o que? Quer dizer que come de curioso Osmose Osmose Que o Ocapone fez beber água pra caralho e morrer Exatamente O Ocapone uma vez ele tava lá tipo ali na época da lei seca Fodidão E daí ele era cruel Aí a gente fez ela tomar 14 litros de água E ela morreu intoxicada por água Teve uma mina que participou de um campeonato E que morreu também tentando tomar água Mas por que você morre de tentando tomar água? Porque vamos por assim Você tem dois lugares Um que tem sal e outro que não tem Cheio de água E no meio você tem um lugar que dá pra passar um pouco de água Mas não passa sal Nas nossas células Nas nossas células O que acontece? A água vai do lugar que tem menos sal pro lugar que tem mais sal pra equilibrar Sim E é isso que vai acontecer na batata Você joga o sal e ele começa A água da batata começa a sair pra onde tem mais sal Que no caso é a salmoura da água Que no caso é a salmoura da água Quando a mina toma água demais A sua célula tem mais sal Então ela começa a inchar E ela enche de água Você fica intoxicado por água, velho Você pode morrer de overdose de água Você tem uma OD de água Um brinde a morrer de overdose de água, meu amigo O que você ia fazer, mano? Eu ia fazer uma chama Joga Levanta o braço aqui Acho que você tem que pôr por baixo da roupa É melhor que for com pizza Já viu os caras tirando Filler Hulguer com o Tudorant? Animal, velho Ó, desafio então Desafio pro PC Desafio Vou fazer com 2 reais porque você é muito esperto O desafio original é com 100 reais Tirar debaixo da garrafa sem deixar cair a garrafa Sem encostar na garrafa Como assim, ó? Puta, você conseguiu assim? Não, 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 não P.C. eu lembrei do desafio Agora eu lembrei, é assim ó Certo Agora dá um puxãozinho esperto ali Posso tentar? Agora eu já perdi o primeiro se eu errar Agora já ferrou, vamos ver Ah Vai enrolando a merda do papel Ó, eu não tô encostando na garrafa, que fique bem claro Você tá encostando com a nota aí, Beren Não, a nota já tá encostada na garrafa Verdade, aí você quebrou minhas pernas Olha a galera que está aqui nos bastidores do vôlei grubê hoje Agora tem auditório, caralho Vem, sem você falar qualquer merda, mano Esses dois malucos vêm me dar porrada Esse filho da puta foi o cara mais O cara mais grande de maior Que eu já vi na minha vida Foi um muque aí pra nós O meu grande medo nessa noite, cara É eu apanhar Você não apanha desses caras, você tem uma cara de folgado Você é folgado Mas eles fazem a minha segurança A gente quer ser mirrado A gente tem que ser folgado Tem que ser folgado Sabe chihuahua que morde os outros? Oh, pera aí Enquanto isso, filma ali atrás Não é todo dia que acontece isso É sim, para de mentir Um beijo muito carinhoso E fiquem com Deus Namastê Até o meu jeito Até o meu jeito Tchau Tchau